Aí você que tá ligado aqui no nosso canal do YouTube, aliás se inscreve aqui ó Canal, programa Geração 3D, matéria extra, hoje na virada... Nós vamos mostrar todos os bastidores aqui no Geração... Música 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 Pergunta rápida, é a primeira vez que você vai fazer um show aberto assim, sem ser teatro? Na virada cultural sim, é a primeira vez, eu fiz na Copa das Confederações Ah, na FIFA? FIFA Fan Fest FIFA Fan Fest é aqui em São Paulo A vibração é outra né? Foi muito legal É realmente como se o Timaya estivesse no show aberto É, é sensacional Poder viver um pouco desse repertório que eu gosto, que eu amo, relembrar um espetáculo que foi muito especial pra mim Eu espero poder viver esse momento novamente É um momento de muita emoção, vamos ver o que vai acontecer Baixa a entidade e vambora! Sucesso Valeu, obrigado Música 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 E o programa Geração 3D tá aqui no palco, registrando a famosa selfie do Thiago Abravanel, que é o fotógrafo Subindo o palco também A galera vibra, né? Que loucura tá aqui Música E o Música É,KS É A.L.I.M. Música A CIDADE NO BRASIL Eu pedi pra você gostar, eu pedi pra você gostar, eu te amo, eu te adoro, sem deixar o que eu vou lá. Eu pedi pra você gostar, eu te adoro, sem deixar o que eu vou lá. Eu te adoro, eu te adoro, sem deixar o que eu vou lá.